O que é feito da mesma madeira? Me recuso a ter que X porque sou X, e não por tantas coisas mais. E eu tomei um susto. Primeiro, pois o Vitor era o Vitor. Digo, era o Vitor. Depois fui meio que tocando aqui e ali. Página 95. Abre aspas. Na porta do colégio, o dele era público. Eu disse que não queria encontrar turma. Ele entendeu, sorrindo. Ele não tinha medo. O que você quer, então? E eu queria que ele me chupasse enquanto ainda estivesse mole. Que meu pau endurecesse dentro da boca dele. Eu disse isso e só não me arrependi até hoje. Porque ele respondeu que tudo bem. Sem nenhum espanto. Sem insulto nem risinho. Mas acabou nunca acontecendo. Fecha aspas. Sim, eu fui engenho. Eu fui engenho demais e tomado linha por linha, é possível sentir um monte de coisa. Dei uma choradinha no meu managal. Ia falar do livro e acabei falando de mim. Que de certa forma é falar do livro. E das diversas formas que podemos ser atravessados por essa narrativa. Ia também falar de amor. Página 93. Abre aspas. Eu fiquei. Cosmin desapareceu e eu fiquei como um tentáculo octário de um povo. Aprendi isso no documentário sobre vida marinha que assiste com a Natinho. Mesmo quando decepado, o tentáculo do povo continua vivo. Anda por aí à procura de comida. Quando acha, pega o alimento e faz gesto de levá-lo à boca. Como se ainda estivesse conectado ao corpo. Até hoje eu vivo o luto do povo. O luto do pedaço de um povo. Aliás, um pedaço até ridículo. Porque tentáculos de povo se regeneram igual o rabo das lagartixas. Fecha aspas. Vitor Eringer. Pela Companhia das Letras 2016. Pela Companhia das Letras 2016.